Opa! Iniciando mais um vídeo para o canal Eduarda e Alexia. Tarde gostosa, maravilhosa, aqui em Murié, Minas Gerais. Com a participação delas, Maria Alexia e Maria Eduarda. Chega um pouquinho para cá. Você vê um carro ali, olha. Maria Alexia e Maria Eduarda vão só mostrar o look das duas. Minha casa está tranquila, sandalinha, chinelinha, olha que maravilha. Tranquila. Hoje o Muri Eduarda está de bonezinho por causa do sol, não é, Maria Eduarda? Está quente. Céu azul, solzinho maravilhoso, olha que maravilha. Que maravilha, hein? Estamos no alto da Barra aqui em Murié, Minas Gerais. Domingão, hoje é que dia? Três. Três de abril de 2022. Vamos lá, vamos dar uma caminhada aqui na rua? Vamos lá. Vamos caminhar um bocado aqui na rua, mostrando aqui o visual, né? E nessa caminhada, aproveito e convido a você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário e ativar o sininho das notificações. Tarde gostosa, ensolarada, em Murié, Minas Gerais, com a presença de Maria Eduarda e Maria Alexia. Olha, uma visão bonita aqui, olha. Dá para ver todos os bairros aqui de cima, olha. Bonita a imagem aqui, né, Murié Eduardo? Descer. Visão muito bonita. É lá embaixo, lá, você pode finalizar o vídeo. É mais para curtir esse momento de tarde aqui, né? Deixa eu só dar uma virada aqui, olha. Mostrar a rua ali, olha. Uma outra rua aqui, olha. Não vai para lá não, não vai descer. Só dar uma rodada aqui, mostrar esse céu bonito. Bonito céu, olha. Aí, vamos lá. Vamos caminhar até lá embaixo. O ventinho gostoso aqui, né? Sim. O ventinho muito bom. Sim. Sim. Ok. E está de greve ainda as escolas, Marido e Maria Alexia? Sim, ainda está. Ah, vamos lá. Vocês gostam, né? Não. Não. Não está. Oh, meu Deus. O cabelinho da Alexia só balançando. Atravessar. Atravessar. Está correndo aqui, olha. Porque tem carro, moto aqui. Todo cuidado é pouco, né, Maria Eduardo? Pode terminar ali embaixo. Tá bom, nós estamos descendo, vocês não gostam de subir? Deixa eu só mostrar aqui. Sozinho gostoso. Vamos descer. Pode descer. Vamos caminhar mais, daqui a pouco não chegamos na sombra. Sozinho está bom. Ventinho gostoso aqui no alto. Né? Não, ali embaixo é uma sombra gostosa. Olha que maravilha, olha. Olha os verdes aqui, olha. Que maravilha. Olha, a natureza marcando a sua presença. Ei, Maria Eduarda, Maria Alexia. Esse vlog do Youtube. Eu dou um giro aqui, olha. Vou dar mais uma visualizada aqui, olha. Olha que bonito, olha. Bonito, né? Olha. Uma visão bonita aqui de cima, né? Sim. Bonita a visão aqui de cima. Então, vamos finalizar o vídeo. Deixa eu só dar uma rodada aqui. Vamos dar uma. Vamos dar uma. Bonita aqui, hein? Vamos dar uma finalizada no vídeo com a Maria Eduarda e Maria Alexia. Se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sininho E sejam todos bem-vindos Até o próximo vídeo Tchau Beleza, Maria Eduarda e Maria Alexia? Até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau